Eu quero saber, Daniel! Só quantas fofas do meu Instagram, só quantas fofas do meu Instagram. A Dani tem a mão certa, vai! Vamos lá! Meu Deus, eu fui corrompida! E aí, gente, tudo bem com vocês? Se vocês não nos conhecem, espera aí, vamos falar! Eu sou a Dani, eu tô aqui com... Samira Close! E com a Ingi! Barbie! Mas eu não tô muito feliz com essa gravação! Que terrível! Eu não tô muito feliz com essa gravação! Por quê? Calma aí! Calma, calma! Deixa eu ficar! Nessa gravação eu não fui de acordo, tá? Galera, vocês pediram muito, tá? A gente ia fazer, tipo, um abrir no Instagram da gente! Mas abrimos o meu e da Ingi! Não tem muita emoção, gente, igual o da Samira! Quando a gente abriu da Samira, a gente falou, a gente tem que mostrar! Você deixa? Já avisei que vai dar merda isso! Deixa, deixa, deixa! Se eu deixo, você tá com o celular da Samira! Amiga! Se eu deixo! Amor! Ei, posso? Então hoje eu vou mostrar todos os segredos da Samira! E vamos falar o seguinte, você abriu, eu abro um! Fechou! Quero avisar todo mundo que mandou o Direct pra mim, gente, não é culpa minha, tá? Não, relaxa, relaxa! Calma, que as identidades serão permanecidas escondidas! Tudo em sigilo! E, editor, pelo amor da misericórdia divina! Vou perder meus contatos, editor! Bota a blusa, senão vai perder o AdSense! É verdade! Ai, meu Deus! Tá, peraí! Uma coisa só! Tá gravando tela? Grava tela! Grava tela! Meu Deus do céu! Vamos começar? Tá, eu posso pegar pelo último, mais recente? Vai, vai! É, gato? Tem que ser minha! Ah! Eu tô passada, chocada! Meu Deus do céu! Peraí! 10 barra 10! Faria, amor? Ou LD? O que LD? Ah! Ah, old? Tipo... Old que sim? Old? Old, vai! Pena que seria um, um, nove, oito, quatro, tata, 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 que você... Qual o problema, amor? Quando eu tô fofa, eu sou o carinhão. Eu sou assim, eu sou o carinhão. Eu sou o carinhão. KKK putz. Quando eu for pra São Paulo, eu te aviso. Se vier pelo Rio também. Opa! Você vai responder? Eu tô sabendo essa parte. Não posso? Eu posso? Eu não posso. Vem hoje. Vem hoje. Estou querendo. Você agora. Eu também quero. Desejando. Vai, pula de fase. Depois a gente vê o que a gente põe. Agora eu, agora eu. Vai, vai, vai. Que isso, gente? Muito bom, cara. Ainda bem que não fez. Olha, eu vou no teste do olha. Mas eu não sei. Ah, não. A das unhas que eu postei hoje. Não, não, não. Valeu, dá unha. Não, não, não. Ai, gente, o Gabiru tá lindo demais. Por que eu só pego assim? Eu quero saber. Só coisas fofas do meu Instagram. Só coisas fofas. A Dani tem a mão certa. Vai. Eu ia, eu ia. Vamos lá. Deixa eu me dar o celular. Deixa eu ver. Cadê? Meu Deus, eu fui corrompida. Foi tipo, bom dia. Bom dia, cavala. Ai, que horror. Ó, ó, ó. Quero. Vem. Agora. Não consigo ver. Pega a minha localização. Minha localização. Eu tô passando mal. Não tá gravando a tela, tá? Ah, não. Por que tá parando de gravar a tela? Acho que na hora que eu pulsei, com tanto áudio, com tanto áudio. Gente, que que é isso? Vai, vai. Vamos aqui. Essa aqui é a... Não, pode... Bota o p***, bota o p***. Aqui é tudo p***. Meu Deus. Se chama falha na memória, mana. Ah, foi o que eu falei que eu tinha dado déjà vu, hein? Que eu respeitei a mesma coisa que eu tinha falado. Seu jeito de falar. Me deixa alucinada. Que isso? Que negócio é menino? Que isso, menino? É eu, é eu, é eu. Deixa eu ver, deixa eu achar outro. Deixa eu ver. Geralmente, os que estão fazendo essas paradas, eles são esses daqui, ó. Com cara mais disto e deso. Ah, esse aí mandou. Ah, não lê, lê. Eu não quero ver alguma coisa bonitinha, não. Quero ver piriguetagem. Quero ver safadeza. Ah! Mana, e eu que sonhei contigo essa noite fazendo saliências. Aí tu bota assim, ó. Bota o lado, b***. Vai, vai. Coincidência. Coincidência, vem cá. Vamos começar mais duas, vem cá. Coincidência, sonhei também. Mas não com você. Mas não com você, mas não com você. Delicinha. Eu já ia botar, mas não com você, tchau. É porra. Bota mais um último, 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 último. Tá divertido, né? Lógico, isso acabou não com a minha vida. Amiga, tem esse aqui que mandou umas fotos que ele nem gostou. Ai, essa aqui mandou uma barba. Tá. Vou abrir. Vai. Se você se sentir mal... Não, mas ele mandou mais pra... Eita! Ah, senhor! Tá bom. O editor vai ver isso, porra. Coitado de mim. Que delícia. Tá água na boca, o sabor. Ele quer ver tudo. Ai, eu quero, cara. Tô achando super interessante esse Lasamira. E vocês, galera? Já deixa o comentário aqui qual... Qual conversa foi a mais legal. Eu tô chocada. Não vai aparecer o que é, não, né? Que elas são velhas. Não pode. Felipe Neto. Tem que tirar o nome também, tá? Editor. Ai, ele quer ver. Gente. Gente! Pegou? Você já pegou? Quem daqui já pegou que eu abri? Nenhum. Chega, chega. Vamos parando por aqui, pelo amor de Deus. Chega, chega. Amor de Deus, Dani. Chega, Dani. Tá bom. Vambora, galera. Mas vambora, galera. Galera, adorei, tá? É muito legal ver as pessoas... Nossa amiga, você gostou? É? Depois tem que mostrar. Se vocês quiserem parte 2 do vídeo, mostrando a resposta da galera, deixa muito like, hein? É. Pra ter o parte 2 do Invadimos os Dx. Deu minha, não. Mas vai ser com algum de vocês. Mas não, a minha mais não. A parte 2 é vendo que eles responderam. É, boa. Gostei, galera. Então, deixa o likezão no vídeo. Tudo no gay, né? Tudo nas costas do gay. Gente, quanta homofobia nesse canal. Ih, é mentira. Deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta muito. Um beijo e tchau. Ia ser um tchau mesmo. Respondeu, menina. Tchau, Cláudia. Queria fazer uma coisa diferente. Tchau, Cláudia. 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 Obrigado.